E aí Pereira Detona Funk Cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário aí Não tô te entendendo Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Normal, normal Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau Eu tô chorando mas vou superar Cê tá brincando Com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Normal, normal Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau E aí Pereira Detona Funk Cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário aí Não tô te entendendo Se for pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye Normal, normal Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau E aí Pereira Detona Funk Cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário aí Não tô te entendendo Eu tô chorando mas vou superar Cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau Pro seu amor foi bye bye Normal, normal Pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau Eu tô chorando mas vou superar